Boa tarde amigos, eu já vou novamente pra cantar moço do amado Batista, nada é proibido. Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito. O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar. É tanto amor que dá pra ver no meu olhar, até nas coisas que eu olho, o seu rosto está. Mas no fundo eu tenho medo, de pensar em te dizer. O que eu sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sorrir. Nessa hora a emoção é mais do que a razão. Tere ou tere essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Nasce-me loucura, sou pra te amar. Mas no fundo eu tenho medo, de pensar em te dizer. O que eu sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer. Nessa hora a emoção é mais do que a razão. Tere ou tere essa coragem do meu coração. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Nasce-me loucura, sou pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Nasce-me loucura, sou pra te amar. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Quando a gente está se amando, nada é proibido. Perde a cabeça, perde o juízo. E não sente medo de se declarar. Você é a minha vida, é meu paraíso. É o meu destino, é o meu sorriso. Valeu!